Ele não se intimidou em seu país. Foi lá, então, e fez a pergunta óbvia que devia fazer. E o que você acha do Alexandre de Moraes recebendo carta do Congresso americano, de parlamentar? Olha o cinismo do Gilmar. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC. Curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo. E isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Falando do STF, Barroso rebate críticas a gastos do STF. Ninguém aqui viaja de primeira classe. Puxa, quase escoeu uma lágrima. Deixa eu fazer que nem o Gilmar Mendes. Não sei se eu fui tão convincente quanto o Canastrão ou não, mas o fato é que ninguém mais viaja de primeira classe. Como lembrou o mestre Augusto Nunes, eu acho que primeira classe hoje em dia só existe naqueles, a era do Dubai lá da vida, né? Porque não existe mais primeira classe. É uma cadeira e olha lá, é business. Agora, eles não viajam de econômica. Rabocles, eles não vão, não. Eu vou, eles não. E eu pago a executiva deles, né? E eles não querem ser cobrados, eles não querem mais transparência, eles querem viver na bolha deles, com lagosta, vinho caro, carro blindado, inúmeros seguranças que já custaram mais de um milhão aos nossos cofres. Porque não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de impostos, como dizia Magretati. Mais de um milhão para mandar seguranças para Lisboa, para o Gilmar Palusa. Mas eles não querem ser cobrados, eles ainda vão lá e falam que ninguém tem muito luxo. Barroso anda visitando o apartamento milionário de Kibisken ou não? Não? Adoraria encontrá-lo aqui em Miami. Próxima vez que vier, avisa para eu dar um pulo lá. Quem sabe a gente possa tomar um café, né? Bom, falei em Gilmar Palusa, está lá. Fórum de Gilmar, reúne executivos de 12 empresas com processos no Supremo. E os irmãos Batista são onipresentes. Onipresentes. 12 empresas com processos no STF. Mas participando do Convescote na cobertura do Flávio Rocha. Que coisa fofa. Patrocinando com cotas que sabe sei lá quanto custaram do evento. E se você cobrar dos ministros alguma coisa sobre isso, eles vão falar não há nenhum conflito de interesses. Nem promiscuidade. Onde já se viu isso? A gente sabe que o único juiz suspeito do Brasil foi Sérgio Moro ao julgar Lula. Não existe mais juiz suspeito. Nem quando está avaliando habeas corpus para compadre de casamento. Nem quando está julgando um caso de corrupção do ex-chefinho. Ex. Então, imagina se houvesse promiscuidade no Brasil. É óbvio que o Brasil é uma grande putaria. Então, vamos falar em linguagem direta. Não dá para adorar a pílula. Eu fico quase comovido com aqueles alienados e ingênuos que ainda levam um país como o Brasil a sério ou a América Latina como um todo. E está sendo quase necessário incluir os Estados Unidos. Que leva as Américas a sério. Está feia a coisa. A gente vai chegar lá. É o assunto principal do dia. Calma. Eu, como americano, não estou muito envergonhado do meu presidente. Mas, a coisa está feia. Se está feia nos Estados Unidos, imagina no Brasil, na Bolívia. Esses países latino-americanos não podem ser levados a sério. Então, fica lá o Pacheco. As instituições estão funcionando perfeitamente. Aí, vai o Tarcísio acender vela para esse sistema e falar que as instituições estão funcionando bem. Vai o Mourão dizer que temos uma democracia pujante. vai o Flávio Rocha, um grande empresário liberal, ofereceu uma festa para esses monstros do Pântano na sua cobertura em Lisboa. Ah, Rodrigo, não seja você ingênuo. Tem que jogar de acordo com as regras do jogo. No Brasil, o governo tem muito poder, o Estado, o Supremo nem se fala, e o empresário grande tem que estar bem com essa turma. Eu entendo isso. Eu entendo. mas não venha me pedir para não dizer que isso é promiscuidade ou puto. É. E o problema é exatamente o excesso de poder econômico concentrado pelos donos do poder político. Ou seja, a ausência de livre mercado, de capitalismo. Porque aí faz mais sentido para uma empresa investir em lobby num convescote com Gilmar Mendes e companhia do que investir na sua produtividade. e depois pedir para erguer barreira contra asiáticos, pedir subsídio do BNDES, quebrar o termômetro do custo Brasil com medidas que atacam o sintoma e não a causa. Ah, me dá aqui protecionismo, subsídio e está tudo bem. Só que o Brasil vai empobrecendo como um todo. Esse é o ponto. Então, o evento de Gilmar Mendes reúne 12 empresas e eles negam conflito de interesse. Claro, né? Imagina se eles vão admitir alguma coisa errada. Inclusive, Barroso teve que descumprir lei para ir no Gilmar Palusa. Como eu mencionei, o dono da Riachuelo estava lá no Esquenta oferecendo uma festa que ele postou nas suas redes sociais todo orgulhoso, todo pimpão ao lado de Cacai, ao lado de Gilmar Mendes, de Pacheco, Lira e companhia. Então, esse é o Brasil, meus caras. Esse é o Brasil. Só não me peçam para eu levar a sério esse troço, porque eu não vou levar a sério. Agora, o Gilmar Mendes foi emparedado por um jornalista que ainda faz um trabalho de verdade de jornalismo, coisa que a nossa velha imprensa quase não faz mais. Uma vez ou outra sai um negocinho, sai um negocinho, umas informações, mas confrontar para valer essas autoridades, eles não conseguem mais fazer porque todo mundo tem medo. O Sérgio Tavares, jornalista português, nosso Patrício, que foi detido pela Polícia Federal por suas opiniões políticas no Brasil por horas e teve seu passaporte confiscado, ele não se intimidou em seu país. Foi lá, então, e fez a pergunta óbvia que devia fazer. E o... o que você acha do Alexandre de Moraes recebendo carta do Congresso americano de parlamentar? Olha o cinismo do Gilmar. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal tem nos chegado relatos de alguma contestação ao STF desde as eleições. O que comentário faz a intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso... Chris Smith, Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação e o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovar. Mas eu... Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro Flávio Dino sobre questões políticas e urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português que ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. Lamento que tenha ocorrido. Mas ocorreu. Né? Ocorreu. E o Supremo é cúmplice do Alexandre porque quando vai a plenário, quando vai a plenário, até hoje ficou claro que a maioria chancela, endossa os abusos de poder o arbítrio do colega Alexandre de Moraes. Por falar nisso, quem criou o inquérito do fim do mundo foi o Toffoli. nunca vamos esquecer. E deu a relatoria para o Alexandre de Moraes no dedaço, sem sorteio. Aí o Alexandre vai lá e faz tudo que está fazendo o que diz Toffoli brinca chamando o Alexandre de Moraes de censor-geral da República. Olha, toda a população brasileira caiu na gargalhada. Que piada engraçada, né? O Felipe Martins deve estar achando muita graça como preso político. Daniel Silveira Idem, a mãe de família que cometeu o crime terrível de usar o batom para escrever perdeu o mané na estátua também, né? Está morrendo de rir da piadinha do Toffoli chamando o colega Alexandre de Moraes de censor-geral da República. Eles perderam o tato, perderam o pudor, perderam o pulso da população brasileira ou não ligam mais porque estão blindados, estão protegidos. É ou não é? Estão tão bêbados do poder que o Alexandre de Moraes vai lá e caça a sentença que apontou seu erro e ainda manda o CNJ investigar o juiz que desafiou o STF. Olha que loucura. E o recado está claro, né? Quem ousar fazer a coisa certa vai pagar um preço, vai ser perseguido pelo Imperador. Por exemplo, o Imperador tem os seus jornalistas queridos, né? Esses da esquerda podem mentir, espalhar fake news, fazer o que for que não vão ser incluídos em nenhum inquérito. Pelo contrário, Juliana Dalpiva dizendo que advogados da Juliana Dalpiva, dela mesma, peticionaram o STF e o Ministério Público para abertura de investigação criminal sobre ataques de Alan dos Santos. O Alan dos Santos que está asilado aqui nos Estados Unidos, pediu asilo e o governo brasileiro já tentou extraditá-lo, mas sempre esbarra num pequeno detalhe qual o crime. Aí o governo americano não consegue mostrar crime algum. Agora, a tal da jornalista de esquerda, né? A militante petista quer investigação criminal porque o Alan dos Santos mostrou prints que chegaram a ele perguntando são verdadeiros? e eis como ela reage. O resumo da ópera é isso, né? Bebês são monstros, empreiteiras corruptas são inocentes, não apoiador do PT é fascista, presidiário é vítima da sociedade e cidadão opinando na internet é criminoso e precisa ser trancafiado. A decadência moral, política e jurídica do Brasil nunca esteve tão explícita. Josiane está coberta de razão. Estamos colocando vários parceiros novos para a Boss. Um que entrou recentemente foi a Magma Trading. Já fechou com um seguidor meu a importação de um carro, se eu não me engano, mas o fato é que para trading, para comércio exterior, exportação e importação, o parceiro é a Magma Trading. Então, vai lá na bossconsta.com manda uma mensagem que eles vão te responder e atendê-los da melhor forma possível. Já que eu falei do capiroto, vamos lá, né? Vamos lá. Não levem a América Latina a sério. Vai lá, inscreva-se se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. Seis dólares por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Obrigadão.